Catedral do Som, Atual Baterias, Mundo do Xenon, Arus Prime, Dig Adesivos, Alan Kardec, Avant Prime, Piton Som, Itapto News, apresenta Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados, mais encontros de clubes, Etapa Salvador, Lauro de Freitas Domingo, 3 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, no Cartódromo de Ipitanga Carros antigos, rebaixados, modificados, som automotivo liberado Cobertura oficial do canal Flavinho CH Múveis Salvador é nóis! Arena Varreteira, com as equipes Família 36, Caja City e convidados Lavacar, com a Mulher Jambo, em shows com as bandas Playway e Alax Arrochadão Ingressos antecipados, Catedral do Som, Piton Som, Dig Adesivos, Anailson da Montana E na loja SRC Suplementos, no final da linha de Lauro de Freitas Informações 77 99986-6162 Evento imperdível